Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam I Am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no GTA V Online com a galera mais louca do YouTube. Fala Derson Chama Falso. Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos. Fala Gplay BR. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fala Ritani. Fala pessoal, beleza? E vamos continuar a nova DLC e as novidades, hoje vamos fazer o desafio. Corra ou morra? Manda aí, manda aí magnata. Vamos lá, todo mundo corra ou morra? Todo mundo vai pro carro aí. Todo mundo tá dentro do carro. E aí, como vai ser? Como vai ser, chefe? Bora, bora, bora. É pra trás. Iniciou, hein? Iniciou o que? É por isso. Nossa, eu também, cara. Eu também tenho currinho, velho. Nossa, sobreviva. Sobreviva. Quem vai sobreviver mais tempo? Nossa, cinco estrelas e eu não sabia, cara. Meu Deus do céu. Não, pera aí. Fala. Inusirio. Nossa senhora, galera. Eu tô vindo pro lado do barranco aqui, cara. O bom que eu peguei o Zentorno, velho. Nossa senhora. Dá licença, polícia. Nossa, eu tive que ter pegado o limuzinho, velho. Tive que ter pegado o carro brindado, limuzinho. Meu Deus. Volta o Zentorno. Volta o Zentorno. Quem será que vai ganhar? Eu, eu, eu. Eu tenho que sobreviver por 10 minutos. Tenho que sobreviver por 10 minutos. Escudos? Nossa, vou tá errado e rolado. E se morrer? Já é. Se morreu? Morreu, perdeu. Galera, galera, eu já sei onde nós vamos sobreviver. É só entrar naquele túnel lá, debaixo da ponte. Nossa, é lindo, cara. Eu vou rasgando aqui, cara. Ah, eu tô andando aqui, cara. Se até achar esse túnel aí. É perto da nossa casa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá até na rodovia aqui, eu acho, né? Meu carro já deu muito bagaçado, cara. Caramba, velho. Ah, eu só peguei o carro certo, hein? Corre Zentorno. Pode fingir pro IBR. Nossa, senhora. Você também tá no meio, VFG? Tô. Eles tão me pegando. Nossa, senhora. Nossa, senhora. Eu sou procurado pela polícia. Eita. Meu carro tá todo furado de bala. Meu também. Mais um. Com licença, maluco. Vai ter que enfrentar os Zentorno. Você ficou louco, velho. Nossa, senhora. Suat, cara. Ah, morri, velho. Eu morri, cara. Eu vou assistir o Ritano aqui, cara. Tá seguro que eu gosto. Ai. Que derrota, cara. Não. Vai, Ritano. Nossa, senhora. Bora, bora. Bora no negócio. Tá pra lá, suat. Opa. Opa, opa. Não tá vindo. Meu carro tá vindo a mais, não. Nossa. Nossa senhora. Que duvice, velho. Vem aqui atrás de mim, aqui. Desço. Desço. Vamos tentar ser pneu, velho. Ele não tem pneu blindado, velho. Eu acho que o Ritano ia ser o próximo. Ai, cara. Já era aí, né? Fechou tudo, cara. Que que foi, Ritano? Tá já ajudando, hein, cara? Nossa, fechou. Correu. Ah, ele caiu, Ritano. Caiu, cara. Ih, ele caiu. Ah, eu vou morrer. Ai, que delícia, cara. Fui expulso. Ah, o Ritano ganhou, velho. Vamos esperar o Ritano voltar, galera. E a gente já volta aí pra fazer o mesmo desafio de novo, cara. Dessa vez eu vou ganhar, hein. Galera, a gente tá de volta. Tá todo mundo aqui de T20. Uma regra que era, né? Não pegar blindado. Vamos ver quem vai se virar nos 30 agora. Manda a bola, Magnato. Bora, bora, bora. Fala, Batrão. Ah, corra ou morra, tá preto pra nós, cara. Por quê? Não dá pra fazer disponível daqui a 3 minutos. Tá, vamos esperar 3 minutos, galera. Então, quando isso, vamos fazer um outro? Não, não, não. Corra ou morra, cara. Não quer nem saber. Tudo bem. Tudo bem. Então, enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, galera. Vai acontecer. Olha. Como que é? Como que é? Deixa eu ver de perto aí, cara. Eu não tô entendendo esse negócio aí. De longe. Tu tem problema de visão, cara. Tem problema de visão. Como que é? Vai, vai. Olha, eu quero que todo mundo faz isso aqui pra mim, ó. Olha o que eu falar. Agora! Vai no carro! É nóis, chefe. Se não, vai ó. Se não, vai ó. É nóis, chefe. É nóis. O outro só tá apontando, né? Foi ele. Foi ele, patrão. Foi ele. Eu? Eu não. Dentro do carro lá. Não foi não. Foi não. Foi não. Não foi. Foi eu mesmo. Não foi. Foi eu mesmo, ó. Foi eu mesmo, ó. Só eu mesmo, aí, ó. Não gostou? Não foi. Que que é isso? Kung Fu, cara? Não foi. Não foi, cara. Não foi, não foi. Que isso, cara? E aí, passaram três minutos, chefe? Ainda não. E aí, patrão? Que isso, cara? Ó, patrão, tá muito de ó. De lero, lero, cara. Muito de lero, lero. Muito de lero, lero. Ih, patrão, já tá com o olho roxo. Que que é isso, patrão? Ó, eu tô estressado, cara. Tô estressado, ó. Quem bateu no zinho, não vai matar. Quantos hipnotes? Pensa qual negócio aí. O que tá acontecendo aí? Lero, lero. Tá acontecendo, cara. Tá acontecendo que nós não estamos de lero, lero, rapaz. Ó lá, ó lá. Amém, a gente não botou a nossa. Ah, 50 conto, moço. Pra passar a bagarra. FG, pode tirar não, cara. Eu não tenho problema. Eu tô comendo um chocolatinho aqui, de boa. Eu vou aproveitar e colocar um colete aqui. Eu vou jogar colete pra vocês no chão aí. Quem que é colete? Eu, eu, eu. Colete, eu, eu. Eu, magnata, eu. Vou distribuir o colete pra galera aí. Queira, você só, solta. Ó, jogou cinco caixinhas de chocolate aqui no chão. Nossa, patão, você é pouco, hein. Olha ali. Aí, ó. Vou jogar no chão porque eu não gosto de que vocês andam com colete, cara. Cadê? Já caiu aí. Caiu, cara. Você não jogou colete não, cara. Você jogou... Você jogou foi... Chiclete. Soltar colete, cara. Aí, soltei aí no chão aí, piscando. Peguei, peguei. Não peguei. Eu peguei não. Vou soltar outro. Aí, ó. Mais um ali. Ali mais um aí. Ali mais um aí. Mais um. Mais um. Eu não peguei não. Eu não peguei não. Aí, chefe. Manda pra nós aí. Tô até, retorno. Colete. Eu. Puxa, vou. Peguei. Agora eu peguei. Agora alguém quer mais alguma coisa? Não. Ah, só quero uma missão. Tem uma parada aqui, ó. Soltar Bullshack. Pega o Bullshack aqui, retorno. Manda, manda. Pega aí, retorno. Bullshack. Vai lá, dá um murro no carro, ó. Dá um murro no carro. Tem que carrasou. Testosterona, velho. Vira um machão, machão mesmo, cara. Qual que você quer que dá um murro no machão mesmo, hein? Não, no carro azul ali, cara. No marido ali, você vai quebrar ele. É no marido? Dá um murro, Jovem. Não, cara. Olha o meu carro aí, velho. Ah, tá cheatando, cara. Ah, é nesse azul aqui, né? Nossa, velho. Acabou que o meu carro agora. Esse aqui é amarelo, velho. Como que tu viu ele azul, velho? Tecou um suco aí, cara. Aham, que sacanagem, galera. Nossa, que sacanagem. Que patrão do outro, cara. O que é isso, velho? Vamos começar a falar um negócio dele com nós? Eu patrão lixa, cara. Nossa senhora. É, eu tô rasgando, eu não quero nem saber. Eu vou ganhar essa. Ah, eu tô no tiro, eu morro, velho. Meu Deus. Tem 20 aqui, outros 500, cara. É, né? Direção é outra. Ixi, eu tô sem pneu. Já? Coitado, velho. Eu tô quase morrendo já. Já perdi o meu colete, velho. Opa, eu vou ficar vivo nessa parada aqui, hein, galera? Vambora, T20. Caraca, velho. Perdi o meu colete já, velho. Eu tô seguindo um aqui. Mirei pra cá, achei um. Vim ou ele. Tá me seguindo? Não me segue não, cara. Essa senhora. Isso aqui não, velho. 10 minutos, hein. Não tem dívida de ser preso, eu tô achando. Vai saber que esse cara tá escondendo ouro ali, galera. Vou seguir ele. Ah, ah, ah. Ah, para de rodar, para de rodar. Ai, meu filho. Me arrependi, me arrependi, galera. Não vou fazer isso, não. Me arrependi. Falou. O que aconteceu? Nossa, tava querendo derrubar o helicóptero e todo mundo sacou a pistola, velho. Não comecei a alterar em mim, velho. Eu só cheguei lá. Nossa senhora. O melhor lugar para se esconder é o Zancudo, hein, galera. Vocês vão pra lá é melhor. Né? O melhor lugar mesmo. Entra lá dentro, lá, para você ver. Aí que o negócio fica feio, velho. Vai ficar muito bem escondido. Vai em pé, carrinho. Vai, 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 vai. Tem alguém atrás de mim aqui, hein. Vai, 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 vai. Nossa senhora, o negócio tá feitinho. O melhor lugar é o alto da montanha, galera. Não vem carro aqui, só helicóptero. Então vai chegar até o alto da montanha, né, velho. O alto é sem pneu, sem pneu. Coitado do Ritano, cara. É sacanagem aqui do Ritano, né, velho. É o chefe, o chefe tá aqui perto, cara. O patão não tá no bagulho, né? Tem uns seis mil reais, né, velho. Vamos abafar logo aqui. O patão tá aqui do lado aqui. Do lado da montanha. Cheguei, cara. Bora, bora. Ah, que derrota é essa, hein, caralho. Ah, volta pra fora, não posso ficar aqui. Nossa. Eu vou ficar aqui, velho. O patão tá roubando, cara. O patão tá roubando. Vai pro iate, galera. Vai pro iate, galera. Todo mundo pro iate. Como que tu vai pro iate? Tem que pegar helicóptero ali, velho. Não, vai de nadando. Nadando? Tu acha que a polícia não tem barco? Nossa, aí tem de helicóptero ali, cara. Nossa. Eita, já tá cheio de mim. Eita, piga. Ninguém vai me pegar. Eu achei o lugar. Ah, me matou, rapaz. Ai, 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 ai. Não capota, não, carro. O que que eu vou se incidir agora? Meu Deus. Nossa, é a solução. O retorno já morreu, hein? Ih, já morri. Segue aí, Rita. Olha aí, os profissionais de fuga, cara. Boa. Nossa senhora, vou ter que correr de novo. Rapaz, não tem como fazer uma doação no pneu, senão. Não tem como fazer. Ó, o fugitivo prêmio, cara, ó. Ó. Nossa senhora. O cara foi pilantar de galerão. Deu? Eu só fico dentro do aeroporto, correndo balada pra cá. É, cara, é isso aí, mano. Tem que mandar elas disparando aqui, é só. Não, cara. Ih, cervejão da balada pra cá. Cara, ligeiro, cara, olha só. Falei no começo pra apontar pra algum lugar. Ninguém apontou. Nossa, aleatório, cara. Aleatório, sai pra lá com as suas regras. Não, não, não. Eu vou chegar aí, cara. O patrão morreu. O patrão morreu, o patrão morreu. Nossa, o patrão me deixa. O patrão já era. Tô vendo alguém aí no aeroporto, hein. É o... É o... Nossa senhora. Morre logo, Derso. Não corre nada, filho. Vou morrer tão rápido assim, não. Tá bom. Morre logo, Derso. Nossa senhora, vou morrer sim. Meu Deus. O copo errado. Meu Deus. Onde que ele tá? Os helicópteros deixaram tudo de pegar os caras e vim atrás de mim agora. É só no aeroporto, eles não podem ficar sobrevoando aqui, não. Não, o Derso já era. Morre, Derso. Já era nada, filho. Tô aqui ainda. Nossa, perturba ele, cara. Polícia aí, Derso. Vai, meu capanga, foge. Nossa, véi. Não, bateu. Tô parado não, véi. Tô parado não que leva título. Como é que tá o sangue do Derso? Nossa senhora. Eu vi. Tô na gota. Eu chegar ali, vai morrer. 50 anos. Tô na gota, cara. Ele tá morrendo já. Aí, o GG que está batendo? Copou do outro. Ah, não. Ela agarrou, bugou o carro. Morre, Derso. Morre, Derso. Já vira pro outro lado. Vira pro outro lado, cara. Isso. Morre, Derso. O carro dele bugou, bugou. Que massacre, cara. Ah, isso aí ganhou, cara. Pensei bem, cara. É um negócio positivo. Tem que ser piloto de funga, véi. Esquenta os pneus aqui. Mas isso aí, galera. Mais um monte pra vocês. Próximo vídeo a gente traz outro. O que tá faltando aí pra gente fazer? Tá faltando mais quatro, mais cinco ainda. Entrega, fazer entrega. Tem, tem 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 entrega. Aí, o próximo vídeo vai ser entrega. Então, não se esqueça. Deixa seu like pra apoiar a nossa série. A volta do GTA com as loucuras da galera mais louca do YouTube. Fala, tchau, FG. Falou, galera. Até a próxima. Abraço pra todo mundo. Tchau. Return. Falou, pessoal. Até a próxima. E Derso, chama o Fausto. Falou, galera. Até a próxima. Isso aí. Falou, abraço e... Seja feliz. Don't stop the body. Don't stop the body. Body rock. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho